Cheguei, olha aqui, olha aqui nossa bancadinha, tá tão bonitinho, gente. Você gostou, Elisla? Nem de um. Tá igualzinho a nacional, não tá? Uhum, né? Mais uns 10 anos, quem sabe. Vai lá, Jardim, o que que nós temos pra falar de hoje? Bom, boa tarde, boa tarde aos telespectadores do programa Cidade Livre, né? Em especial, Fofocalizando, que estreia hoje sem minha foto, mas tudo bem. Ele colocou vários memes dele mesmo, mas ele esqueceu de um detalhe. E a pergunta que eu não quero se calar, por que que você não botou na foto? É, Jardim, é como eu falei, dá trabalho fazer o bonequinho, a gente vai fazer temas essa semana todinha. Ele só tá assim porque hoje tá fazendo um mês, que ele tá na frente da TV e tá se achando joia, o sobrinho, todo gatinho. Só faltou o rialzinho do Marcelo Leite. Pois é, rapaz, a gente vai relatar algumas notícias bem interessantes, né? É pitorescas também, por que não? E estranhas, né? E como nós estamos ainda em época de eleição, uma das coisas bem comentadas nas redes sociais foi em relação a Alexandre Frota, né? O que que aconteceu com esse rapaz? Bota aí, Marcelinho, as fotinhas dele pra gente dizer o que que tá acontecendo. Olha aí, ó. Pois é, rapaz, ó o Alexandre Frota, que tem 54 anos, ele pode ser preso a partir de hoje pela dívida de pensão alimentícia do filho, Maiuã, fruto do seu relacionamento, fruto de fim de semana, viu? O personal trainer Samanta Lima Gondim, que foi namorada de Frota na década de 90. De acordo com o Jornal Extra, a Justiça de Brasília deferiu o pedido de protesto feito pelos representantes de Maiuã. Com a decisão e o nome negativado, olha, ele não paga as coisas, coisa feia. Meu Deus do céu. Ali de não pagar a pensão, ele também não paga as outras dívidas. O Alexandre Frota não poderá sequer fazer financiamentos e nem fazer compras através de crediários. Ainda segundo a publicação, a decisão é da diretoria da 4ª Vara de Família de Brasília, a Renata Bittar, que foi a pessoa que fez essa decisão. E hoje, né, será pleiteado o credito de prisão do Apu. No dia 10 de outubro, o Frota pagou parte da pensão devida, cujo montante era de 42.418 reais. Vamos fazer o barulho. Mas dá pra ele pagar, ele foi eleito aí agora deputado, não sei não? Isso. Agora uma coisa curiosa em relação ao filho dele, que completou 18 anos recentemente, foi o seguinte. A treta dele era devido o Frota não participar como pai. E ele disse que não estava recebendo as pensões, só que ele estava recebendo, só que não era aquela pensão todos os meses. Tanto é que ele pagou uma parte. Mas uma coisa engraçada em relação ao Alexandre Frota é porque ele disse que o filho dele está com esse comportamento de adolescente. Ah, cheio de mimimi, ele disse, olha, meu dinheiro foi fruto de pornografia, do que eu fiz na Rede Globo, aquela coisa toda. Então ele disse que não tinha que reclamar de nada porque ele tem uma vida boa e nem sequer mora no Brasil. Ah, ele mora no Brasil, não? Ele mora na Zoropa, como diz o povo. Que chique, gente. Queria eu estar reclamando. E eu fico reclamando da vida, ela estava brincando lá pra mim. Cara, é o pessoal. Agora eu tenho curioso, Jhon, isso aqui é realmente o piscinho do pai, não é? É, é muito parecido. Bota aí, Marcelinho, congela. Não, fala aí não. Aquela que está os dois de perfil está bem parecido. Essa ali. Bem parecida, não está não? Cara de cafajeste do mesmo jeito. É, não, é um personal trainer. Um personal trainer, ele fez um treinamento de fim de semana. Ele treinou no final de semana e levou um prejuízo de 42 mil reais. Ah, mas isso aí é levado em conta que ele já está com 18 anos, né? Então o filho dele alega que não estava recebendo a piscina devidamente. Bora lá, vamos falar da Thaís Araújo, que também tem uma treta. Mostra aí a fotinha desse programa dela aí. Pois é, esse programa de pop stack pra mim é um pop stack, porque todas as vezes eles criam essas temporadas, a gente não sabe o porquê. Toda vez que um vencedor, o vencedor some, ninguém sabe o porquê disso. E também quem sumiu foi o voto aí da galera de casa, na hora de mostrar a somatória do povo participar. Pois é, olha a cara dela ao vivo aí. Tipo essa cara de paisagem. Até o nosso WhatsApp está melhor do que o da grande Globo, né? Vamos explicar. A cantoria e atriz Lua Blanco levou um grande susto junto com a apresentadora Thaís Araújo durante a transmissão ao vivo do programa Pop Estádio ontem. Após interpretar a música 10%, eu acho que só tinha 10% de audiência nesse horário. Da dupla serpaneja Maiara e Maraís, a Lua foi chamada por Thaís para conferir o placar dos votos e quando a tela abriu. Elas tiveram uma surpresa inusitada. O placar marcava simplesmente nenhum voto do público de casa para a Lua Blanco. Público de casa, zero, mesmo, perguntou Thaís assustada. Não é possível, ninguém votou, disse Lua Blanco. Está parecendo que eu tenho todas as enquetes aqui. O pessoal demora para participar, mas enfim. Mas participa aqui, pelo menos. Em seguida, após um breve silêncio, Thaís explicou que era uma falha técnica. Falha nossa, né? Estamos consertando, tivemos um problema técnico. É claro que não. Pelo amor de Deus, já fiquei tenso. Brincou a Thaís revertendo a situação e chamando o intervalo comercial. Sempre o intervalo ajudando a gente. E virou meme isso. O dia da internet foi isso. Agora a gente vai falar, Jadiel, de uma treta aí, que história é essa? Que a igreja está trocando... Não, algumas igrejas. Algumas igrejas estão trocando a TV pela internet. É porque é o seguinte, com a crise e queda nos dízimos, as igrejas trocam TV por rádio e internet. A crise econômica está afetando toda a economia e isso inclui também a arrecadação de muitas igrejas evangélicas, como a Mundial do Poder de Deus, a Plenitude, a Internacional da Graça e outras menores ligadas à Assembleia de Deus. Isso está causando mudanças no tipo escolhido de evangelização. Muitas linhas religiosas estão começando a trocar os altos custos da teleevangelização. Olha o termo que o pessoal está utilizando. Que seria o aluguel ou compra de horários em TV pela rádio evangelização. E como é que vão fazer? Vão virar youtuber? Já vai todo mundo pro youtuber? Imagina, seria curioso, você vai ajudar a fazer um tutorial como colocar um dízimo dentro de um frasquinho, né? Como mandar pra gente ver casa postal? Não sei. A web TV, né? Show de musala. São nomenclaturas da internet. São diversas nomenclaturas, mas a galera está mudando, mas acredito que todo mundo está mudando pra internet. A TV está indo pra internet, todo mundo está indo pra internet. Mas é a questão da praticidade, até porque, como a gente pode perceber, o público já é mais específico. Hoje em dia, pra você que quer assistir algo, você não precisa necessariamente ir pra televisão. A internet já está aí com um boom de opções, né? Se você quiser assistir um canal só com segmento de filmes, por exemplo, pode fazer isso. Hoje foi a estreia só pra esquentar do nosso Fofocalizando. E se você aí de casa quer participar com a gente, eu queria fofocar também com você aí. Você pode, é só mandar um WhatsApp pra gente, que a gente vai agendar direitinho. E você vai vir participar aqui ao vivo do Ardo Jadiel. A gente vai ser uma Berlinda. Uma Berlinda. Então tá aí, ó, nosso WhatsApp. Bota assim, eu quero participar ao vivo do Fofocalizando com o Jadiel. Aí você vem pra cá e fofoca com a gente ao vivo, dá sua opinião. A gente vai encerrar por aqui. Valeu, Jadiel. Beleza, até mais, gente. Tchau, tchau. E aí